E isso é sério, porque essa região amazônica, na verdade, aqui se formam as chuvas, né, que vão abastecer, que viabilizam a produção da soja no centro-oeste e no sudeste. Na medida que a soja avança, que a fronteira agrícola avança para dentro da Amazônia, cortando a mata, as chuvas vão recuar, não vão mais vir até aqui, elas vão recuar. Então, inviabiliza a produção aqui e do próprio centro-oeste, vai se produzir aqui dentro da Amazônia. E isso vai gerar um desequilíbrio ambiental muito, muito preocupante. 500 anos atrás, era terra de índios, era dos índios. Hoje, eles estão em pequenas reservas, tem os pedacinhos demarcados para eles sobreviverem. Aqui nós temos a área, o parque indígena do Xingu, e que antigamente, um tempo atrás, tudo era mata ao redor. E agora, está sendo derrubado, cortado, para plantar soja. E aqui, nós temos várias nascentes de pequenos riozinhos, córregos, né, que correm para dentro da área indígena e vão se juntando, vão formando o rio Xingu, que é um dos grandes rios da Amazônia. A Amazônia A Amazônia A nossa preocupação, que é, eu acho, e o rio todo já estão tudo contaminado. Porque lá, houve muito desmantamento, né, e toda essa época, porque eles plantam toda a plantação lá, soja, mais coisa. Porque eles jogam acritóxico lá, né, toda essa época, agora na chuva, e leva tudo para o rio. Soja, 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 soja em toda essa região aqui, ó, que vem desde a fazenda Embratel e passa aqui para o juininho, assim, em torno de 10 mil hectares de terra que estão sendo devastadas, aonde pega a cabeceira do rio Jurueno. E é nessa região aqui também que fica a própria fazenda, né, do governador do estado de Mato Grosso. Soja, que é o maior produtor de soja individual do mundo, né, que já plantou na safra 2002, 2003, 100 mil hectares de soja, né, e que agora eu falei que ele está expandindo novamente para, aqui para, perto da área do Xingu, onde ele já comprou mais 40 mil hectares. E aqui também ele tem uma grande fazenda também, a fazenda de Itamaraty, né, onde ela abrange esse pedaço todinho, que é do Sr. Blairo Maggi também, onde ele está plantando o soja e o algodão, né, do Itamaraty. O grupo André Maggi, que é o grupo da minha família, que é uma empresa familiar, ele é o maior produtor de soja do Brasil, eu acho que do mundo também, eu nunca tive essa curiosidade de ir atrás e querer saber em que lugar a gente está posicionado em produzir. A questão ambiental, às vezes, visto por olhos de outras pessoas, ou vocês que vivem na Europa e em outras partes do mundo, podem achar que o Brasil comete crimes ambientais. Claro que eles existem, mas na sua grande maioria, nós procuramos trabalhar sempre dentro do que a legislação brasileira permite que seja feita. Então, há desmatamento, há ampliação de áreas de produção, claro que existe, mas sempre dentro do que a legislação brasileira permite e nós, como governo, e aí não mais como produtor, mas como governo, não permitimos ações daqueles que querem ou desejam trabalhar a forma que a lei permite. A soja para o Brasil é condição de desenvolvimento, progresso, sustentabilidade e, digamos assim, é o que sustenta o país hoje e o que vai sustentar ainda no futuro. 90% de tudo que é exportado em Mato Grosso é soja. E, na medida, por exemplo, uma pequena crise internacional, uma diminuição do dólar, hoje é um bom negócio porque o dólar está em alta em relação ao real. Uma pequena mexida no mercado internacional, ou uma doença, ou uma praga na soja, seria um caos para Mato Grosso porque praticamente acabaria toda a economia. gerando emprego, gerando renda, integrando a sociedade como um todo, a sociedade urbana, a sociedade rural, e é um futuro. A soja é a moeda mais forte que o Brasil tem hoje e um futuro promissor. Eu trabalho de guarda-noite, guarda-noturno, autônico. O que você fazia antes? Antes eu trabalhava em roça. Fazenda? É. Qual era a sua renda antes na fazenda? Trabalhando com roça. Olha, era mais do que o que eu ganho agora, né? Quanto? É mais de uns 600 reais. E agora? Treze e pouco. Por que você está aqui agora? Olha, a gente é nortista, né? Então a gente procura um lugar melhor, às vezes ganha dinheiro para a gente sobreviver mais e melhor, mas de qualquer maneira vai ficando cada vez mais difícil. A coisa, né? Que não é fácil. Para quem trabalha abraçalmente, diminui. Porque a tecnologia hoje está grande demais. Então uma máquina só faz serviço por 100 pessoas. Entendeu? As pessoas pensam em plantar só aquilo que dá dinheiro, né? E aí com isso deixa de plantar outras culturas, né? E pensa em plantar soja, vender e comprar essas coisas. E como o mercado é feito de oferta e procura, o que acontece? Os outros produtos, feijão, arroz, farinha, como tem muita procura e pouca produção, eles acabam aumentando o preço. E como em muitos casos no Brasil está importando milho, por exemplo. Tem situações de importação de milho, que é um absurdo para um país como o Brasil, pelo tamanho que tem e pelas condições climáticas de produção de milho. É vergonhoso ter que comprar milho, que é um produto do qual é feita muita alimentação do povo brasileiro.